O UNITV, será que realmente é bom? Vale a pena? Será que é um bom aplicativo? Ele é pago? É gratuito? Será que realmente eu vou ter vários filmes e séries? Nesse vídeo eu vou trazer informações sobre o UNITV, falar quanto do aplicativo e também falar sobre o TV Box Eu sei que muita gente também pesquisa sobre esse produto, tá? Então se ficou curioso, assiste esse vídeo aqui com outras informações bem relevantes que espero que te ajudem E aí galera, tudo bem? Meu nome é o Everton, né? Eu não sou um especial ensinado desse tipo, mas eu vou trazer informações aqui sobre o UNITV Eu vi que muitas pessoas têm dúvida aqui dentro do YouTube, né? Se vale a pena ou não E como eu tenho consumido bastante esse tipo de conteúdo ali, encontrado bastante soluções legais, filmes e séries, gosto muito Eu resolvi trazer aqui realmente a minha opinião e a minha dica pra vocês, tá? O UNITV, né? Existe duas vertentes O UNITV, primeiramente, também é um TV Box, tá? É um TV Box, né? É um aparelhinho, mas ele transforma a sua televisão numa Smart TV Muitas pessoas pesquisam porque, às vezes, você tem uma televisão na sua casa Às vezes, é uma televisão tubo antiga ou uma televisão antiga que não é Smart TV Smart TV são televisões ali, né? A gente tem Netflix, tem o YouTube, né? É uma televisão inteligente, né? A gente consegue estar conectando a internet Tá assistindo vários conteúdos, não fica dependendo só de antena, tá? E, às vezes, você está procurando uma opção pra poder estar utilizando Pra transformar essa televisão ali E, além disso, o TV Box, né? Geralmente, dá pra você instalar aplicativo onde você consegue assistir vários filmes e séries Alguns gratuitos ou até pagos, tá? Então, o UNITV, ele é bem bacana, se for nesse caso, dá pra você utilizar Tá? O UNITV, ele funciona muito bem, né? É um dos melhores aparelhos que tem Mas, também, tem um aplicativo UNITV Porque, dentro do UNITV ali, do TV Box, vem um aplicativo Mas, tem como você adquirir só o aplicativo Porque, às vezes, você quer... Você já tem uma Smart TV ali Às vezes, você já tem ali um TV Box, um Fire Stick Às vezes, sua televisão já é uma televisão, não tem YouTube, essas coisas, né? Já tem ali Netflix e outras coisas E você só tá pesquisando ali, né? Realmente, como você desbloquear vários filmes e séries Você tá assistindo ali, canais abertos e fechados, tá? Então, o aplicativo UNITV, ele veio pra te ajudar nesse sentido, tá bom? O aplicativo, ele é bem bacana, né? Eu tava pesquisando bem aqui Realmente, um aplicativo legal Que tem bastante conteúdo, né? Realmente, é muito conteúdo Mas, eu vou dar a minha sincera opinião O UNITV, ele não é todo ruim Ele é pago, tá? Não é gratuito Porque os melhores serviços hoje que tem, né? São ali pagos, né? Não são gratuitos Mas, né? Eu achei que ele, mesmo ele tendo muito conteúdo Eu achei ainda, pra categoria, ainda pouco conteúdo Porque eu mesmo utilizo um melhor Na onde ele tem mais conteúdo, entendeu? E o meu valor que eu pago ali Realmente é bem similar Eu chego até a ser menor Porque ali, tem os planos lá do UNITV Mas esse que eu tô falando pra vocês O plano dele é diferente Ele é anual, tá? Ele é anual Onde você paga uma vez durante 12 meses E não se preocupa mais com isso Então, ainda mais se você parcelar o valor ali Por mês, no cartão de crédito Cara, sai bem baratinho mesmo Você não ganha menos de 15 reais por mês, né? Dependendo da tarifa do seu cartão Você vai parcelar o valor ali, tá? Eu tô falando aqui do Gold Card TV, tá? Você nunca ouviu falar Ele é, né? Um aplicativo Ele não é um aplicativo especificamente Igual o UNITV O UNITV já é um aplicativo Esse Gold Card Ele é um sistema IPTV, tá? É o IP2P também, né? Ali, né? Através de OTT ali O que que é isso? Significa que O Gold Card Ele é um servidor, né? Onde tem Vai ter todos os conteúdos Do provedor Ou seja, vai ter filme Série, canais abertos Fechados Tudo que você imaginar Tem lá dentro pra você assistir, né? Muito conteúdo São chegando mais de 50 mil conteúdos, né? E você vai ter ali A sua televisão Smart TV Pra você receber Essa lista, né? Que a gente chama de lista M3U Você vai precisar De um intermediário Um aplicativo, tá? Aí entra o aplicativo O aplicativo Ele é um pouco irrelevante, tá, galera? É Tem vários aplicativos Que abrem lista de IPTV Na sua televisão, tá? Existe um monte Se você olhar aqui dentro do canal Você vai ver que tem vários Ali que eu falo Indico, tá? Ali realmente É bem interessante Mas O que eu tô usando hoje, né? É o XC IPTV Ele funciona especialmente Em televisões Android, né? Alguma da Samsung LG Mas fica tranquilo Se não tiver na sua televisão Fica tranquilo Ah, agora minha televisão é outra Meu sistema é Roku Ou é outro lá Então ali O Gold Card Ele te traz pra você Quando você adquire ele Que ele é pago também Tá? Ele traz pra você Todos os tutoriais passo a passo Por exemplo Eu quero assistir O Gold Card No meu computador Ele tem o passo a passo Eu quero assistir No meu celular Tem o passo a passo Ah, eu quero assistir No meu Smart TV LG Tem o passo a passo Samsung Sistema Roku Ah, eu tenho Um TV Box Um Fire Stick Qual for o dispositivo Que você tiver Ele vai estar rodando É dificilmente Você vai achar um dispositivo Que o Gold Card Não rode Tá bom? E você seguindo Todo o tutorial Passo a passo Vale muito a pena O ponto negativo Do Gold Card Que nem tudo é flores É o suporte deles O suporte deles Devido a grande crescente Dele Muita gente está adquirindo Acaba que o suporte Não cresceu junto Então acaba Que eles demoram muito Pra responder E alguns nem acabam Nem respondendo Então eu sei Que é um ponto Ruim Já falei com eles Pra eles melhorar Porque é muito ruim Isso Mas os tutoriais Eles são muito Fáceis de ser seguido Então qualquer Qualquer facilidade De tecnologia Consegue Se você tem dificuldade Com tecnologia Às vezes uma pessoa De idade Ou uma pessoa Que não está acostumada Pede alguém ali Um amigo Um sobrinho Um filho Alguém que manja Mais um pouquinho De tecnologia Que ele vai conseguir Instalar pra você Tranquilo Eu Nas minhas instalações Sempre deu certo Em todos os meus dispositivos Aqui em casa MarTV no meu celular É só baixar o aplicativo É só você pegar Ali os dados da lista Porque você recebe No e-mail Muito importante Quando você adquirir O Gold Card Vai chegar no seu e-mail Todo o acesso Tutorial Tudo Então se você for adquirir Você precisa colocar O e-mail correto Tome muito cuidado Quando a gente coloca O e-mail que não tem acesso Você tem que colocar O e-mail Na onde você consegue Ter acesso Que é lá Que ele vai enviar As informações Eu não vou mostrar Como é por dentro O Gold Card Mas se você ficou Um pouco interessado Vou deixar aqui Na descrição No meu comentário O Gold Card Lá você vai ver Mais informações E vai poder Estar adquirindo E vai ver Como é que é por dentro Eu não vou mostrar aqui Porque eu já tive problemas Com vídeos Então eu não vou mostrar Aqui nesse vídeo Mas você pode Dar uma olhada lá Que lá vai mostrar Como que é certinho Quais conteúdos Tem lá dentro E como funciona Lá também tem o botão De WhatsApp Das vendas dele Que funcionam bem E daí eles respondem rápido E você consegue também Estar tirando algumas dúvidas E estar adquirindo Então galera Esse foi o meu vídeo Espero que tenham gostado Compartilha com a galera E dar uma moral pra nós Até o próximo vídeo Tchau Tchau